Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu amigo Ruka e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós faremos uma baguncinha no Strip Club, nosso amigo Duane foi burlado, teve o Strip Club Triangle Club roubado por outros malucos. A gente vai lá resolver essa treta e recuperar o Strip Club pra ele, velho. E nós faremos também uma missão pro McCarrie. Cara, eu pensei muito fora da caixa nessa missão, confira até o final pra você ver o que eu tô falando. Bora pro vídeo! Vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer as missões do Wayne Zera. O Bruce não curtiu não, que mané, que não curtiu, por que Bruce? Tá me tirando? E que que tu me ligou, Nico? Faz tempo que a gente não sabe as... Pode falar essa palavra não! Deverinho estar ficando confortáveis na Tundra, porque os machos alfas não estão caçando, me ligue. Ai meu Deus, ô... Bruceita. Esse Bruceita, ô Bruce, eu tô em outro nível agora, pai. Eu tô em outro nível agora, pai. Tô roubando o banco, não tô roubando motinha pra você não, boy. Bora lá no do Wayne Zera. Sai da frente! Ô louco, menor. Poxi. A ponte tá em obra. Número desconhecido, atender. Ah, alô. Ó, o Gerald, me desligou. O Gerald, me desligou. Ó, o Geraldão adicionou a gente. Ele quer que a gente faça missão pra ele. Só que agora a gente tá na dúvida do Wayne, né, pai? Então a gente tem que obedecer as leis da... De porra nenhuma, porque eu não vou pagar pedágio não, véi. Dá licença. E eu acho que era pra mim descer ali, né, pai? Eu vou pegar um caminhão do Tenartalvis aqui, bitch, ó. Dá licença, véi. Ó, o Little Jacob também não curtiu não, véi. Ô, as ideias. O maluco fica dois tempos sem me ver e tá aí falando... Dá licença. Ô, o LG a gente tem que levar ele pra fumar uns brownies. Pelo menos eu estou... Tá meio certo. Vou pegar aqui pra direita. Eu queria achar um carrinho igual esse aqui, cara. Esse carrinho aqui é gostoso de dirigir. E ele é forte, cara, pra bater. Bora pro do Wayne. Ô, é o pack. Rola, pack. Nico, eu tenho um favorito a perguntar. O que é ele? Bem, você está passando tempo com o resto da minha família. Eu figure que você pode, bem, completar o set. Você lembra do meu irmão, Derek? Ele veio no trabalho de bancos? Claro. Ele está em uma banca. Na última vez que eu ouvi, ele estava passando suas horas em algum parque. E aí, vai lá e ver com ele. Eu e o Gerald vamos cobrir qualquer custo que custa. Tá bem, cara. Eu vou encontrar. Ô, maluco. O Derek ficou boladaço, véi, né, depois do corrido lá. Ficou nem aí, véi. Eu vou falar com o Dwaynezeira aqui, bicho. Segura as missões aí, véi. Aí, chegamos no bloquinho aqui do Dwaynezeira. Fala, Dwayne. Pô, você tem cara de que tem dinheiro, pai. Ô, você também, véi. Você tem cara de que tem dinheiro, meu irmão. Vocês ficam ligados aí, meu irmão. Nicoso puloso, véi. Despido para matar. Dwayne? E o Dwayne resolveu lá com a sua garota, velho. Não tem muito. Como você está fazendo? Estou pronto. Eu não consigo lidar com mais, cara. Eu quero dizer, a prisão foi fácil comparado com essa coisa. Eu tenho certeza que foi. Fala, cara. Fala tudo. Eu quero dizer, eu tinha tudo. Eu costumava correr na cidade. Agora, bohan, toda aquela coisa. Agora eu não tenho nada. Ei, vamos voltar lá. Ei, sim, Nicão. Motivacional, velho. Vamos recuperar, vamos virar os reis de porra. Mano, não tem ânimo, véi. É porque a Moreno já abandonou. Não, Nicão. Deixa assim não, velho. Bem, eu vou fazer isso. Para você, eu quero dizer. Não, f***. Vamos, cara. Deixe ser tão miserável. O que você perdeu? Conheço, velho. Esse clube. Eu estou falando de um lugar real de um garoto. É chamado o Clube Triângulo, na Drill Street, em Boric. Eu não sei o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo? Sim. Mas quando eu saí, alguns gangsters vêm e pegam isso. Bem, eu vou secar os esquadros para você. Sem problema. Mano, você é o verdadeiro. Que nóis, meu bota. Oh, meu. Big time. Mas nós vamos falar disso depois. Mano, você é a verdade. O cara, velho. Tava boladão porque ele perdeu o reinado dele. E o Nikon vai recuperar o reinado dele para nós. Você é loiro, velho. Nikon, Nikon. Amigo da galera, velho. Agora, cadê meu carro? Eu só queria... Aqui, ó. Meu carro está aqui, ó. Dá licença, que o Nikon vai virar o rei da porra todo, velho. Está bem, né? Está passando. Não, mas está passando. Eu quero... Está me tirando. Sai, né? Eu sou só passar ali no... No pin spray. Fazer uma boa aqui no pin spray, né? Eu quero saber, cocô, não. Eu quero saber de motor novo, velho. Eu quero que esse carro aqui ande pra caceta, velho. Porque agora nós vamos se tornar o rei da porra toda, velho. Pô, nós estamos já com 300 palmos. Estamos estabilizados. Estabilizalves. Eu acho que depois de fazer essa missão, eu vou sair com a galerinha, cara. E a galera fica triste, né, velho. Ou não, não sei. Eu vou dar uma ve... Vou, 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 vou. Vai, sai da frente. Eu vou ver se eu vou sair com a galerinha. Se vale a pena, não vale a pena. Vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Nós vamos lá agora no Triangle Club. O que está me ligando? Ô, Bruceta, fala no mundo. Eu estou no meio de uma missão, boy. Eu estou no meio de uma missão, mas essa vez é o negócio, não é o prazer. Nós temos que se arrumar em outra vez. Você vê? Ai, ai, ai. Esse Nicole é muito sarcástico. Chegamos no Triangle Club, rapaz. A gente vai meter um louco, velho. Vai meter um louco. O que tem na programação de hoje? Deixa eu ver o que tem na programação de hoje. Almost totally nude. Quase totalmente... Satisfação garantida. É isso aí, velho. Satisfação garantida. Não, velho. Eu já vou chegar... Chegar assim, fazendo o louco aqui, boy. Está me tirando, velho. Elimina os três gerentes do Stripe Club. Quem? Pô, os caras já querendo meter o louco aqui. Olha, eles se batendo ali. Onde é que estão os gerentes? Ô, cadê o gerente aí, pai? Dá licença. Eu quero falar com o gerente. Eu não estou satisfeito com essas coisas que estão acontecendo. Eu quero gerente, velho. Eu quero gerente aqui dessa porra. Eu quero falar com o gerente. Sai da frente, velho. Eu não sei quem é o gerente. Vai terminar essa porra toda aqui, velho. Vai você também, mulher. Ai, moleque doido. É isso aí. Todo mundo no quartil da bagunça. Até a mocinha aqui. Viu. Você não está fingindo de morto aí, não, né, pai? Me tirando. Você também não está fingindo de morto aí, não, né? Está me tirando, rapaz. Isso aqui é a porta de trás. Por todos lados. Você está me surrando, velho? Você está me tirando, rapaz. Calma, velho. Eu fiquei muito emocional. Eu fiquei muito emocionado. Vamos repetir a missão que eu fiquei muito emocional. Vai, Nicoso. Pega a missão aí de novo. Tentar novamente. E a gente chama agora um taxi. Deixa eu pegar aqui qualquer rua. Ô, seria uma pena, né, velho? Se eu roubasse esse carro aqui, né, velho? Se eu roubasse esse carro aqui, né, velho? Eu, ninguém viu nada aí, não. Ô, fala, Taxelvis. Me leva pra lá, velho. Eita, porra, os taxistas assustaram, velho. O carro é muito presencioso, velho. Ah, o que está acontecendo? Eu não sei. Taxi. Taxi, vamos lá para o meu destino, lá na Trianglo Club, velho. Trianglo Club. Fazer a boa lá, velho. Fazer a boa. É isso aí, dá licença. Que agora o bicho vai pegar. Ô, louco, menor. Os caras aqui da, 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 da... Do carro forte fazendo a boa aqui também, velho. Quer saber, velho. Quer saber. Dá licença. Vou pegar o dinheirinho aqui no chão, né, pai? Pronto, peguei o dinheiro suficiente. Partiu para a deda da missão. Vamos entrar lá e eliminar os três direitos. Elimine os três direitos do Scribd Club. O que é que está atirando lá do outro lado? Moço, Nicol, é o Sniper, velho. Vem, Nicol. Pula aí, velho. Olha o cara. O cara está atirando lá de dentro, velho. O cara atirando pelo velho. Você vai morrer, amigo. Oh. Pegar o carro da polícia aqui. Dá licença. Obrigado, polícia de Lima City. Desliga aí. Está barulho muito chato, velho. Misturar o vidro aqui pra gente já meter o louco ali, né velho? Muito velho! O Duane curtiu! Que doido! Vamos ligar pro Duane, zera! Duane! Deu certo aqui, pai! O Playboy não vai ficar feliz! O que você quer dizer? Ele ainda tem um negócio com a gangsta que passou! É isso aí, velho! Playboy é um bosta! Eu quero sair da área aqui, né bicho? E eu posso pegar um taxizeta e a gente vai lá por Francis. Ele fica longe pra caceta pra ir dirigindo. Só bloquear aquele taxalves ali. Taxi! Ei, penicoso! Fala, meu bom! Entra com o Passa Joves aí, velho! Me leva lá no meu objetivo! É nóis! Rapidovisk, boy! Che-guê-mo! Francis! Deixa eu puxar aqui, ó! Ah, o Dimitri de novo! Miko, é o Dimitri! Eu não tenho nada a dizer pra você! Eu quase morreu em sua coisinha no outro dia! Os meus amigos estavam ficando com ele! A partida foi fechada antes de eu chegar lá! Eu gostaria que você tivesse estado lá! Miko, teríamos divertido! Não é tão divertido como eu teria com o Roman, acredito! Ele é da mãe! Esse Dimitri, ele... Eita! Deixa eu comprar um cachorro quente que tá relaxada, velho! É isso aí! Me dá um... Bastante ketchup! Molho de... De... De pimenta aí, pai! É nóis! Cinco doleta, velho! O ponto de que o... Dava pra comprar o X tudo, velho! Com cinco doleta, velho! Tá me tirando! Dou até fome agora! Fala, Francisca! Nome da missão! O que você está fazendo? Você está tentando nos roubando, velho foda-se? O que você está fazendo? Eu te enviando para destruir uma organização e você só faz o seu alimento desaparecer! Agora o seu alimento é levado em um apartamento e ele quer falar com os senhores! Oh, espere! Uma organização? Não! Você foda-se! Eu te pagou para fazer um trabalho de homem, você amador! Você foda-se! Não, 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 não! Você me enviou para matar um cara! Um cara que te colocou na prisão! Foda-se! Tudo bem, eu te vou dizer o que, geniise! Eu te vou dizer o que a foda é! D D D D! D&e que eu só te enviou para matar um cara, então não é o teu culpa! Fica-se, me engano o que ele vai dizer! Talvez ele te deixe ir, por causa de que este ser um cérebro ou totalmente mentaltamente retardeado? Pez que ele vai! De qualquer forma, você está acabado! Wou, wou, wou! Olha só! Se a ver! Você tem que fazer isso para mim! Para nós! Vamos lá, seu idiota, mais uma coisa, esse cara é uma vida de baixo, ele não significa nada, se existisse um Deus e ele nos ama, se existisse, ele iria querer esse diabo. O cara vende héroïne para crianças. O mundo está cheio de mal pessoas, mas nós temos que perder, eu não acredito que você gostaria, Sr. McCreary. Quanto? Você conhece meu preço. Cinco. Cinco doleta. Ok. O cara mora em um apartamento em Denver, entre V e W. Ele está pegando lá bem firme. Eu deixei um rifle para você no tronco de um carro, na cor de Albany e M. Então vá lá e dê-me uma chamada. Fechou então, Franz. Partiu. Pega munição para seu rifle de precisão no carro. Então bora lá no carro. Deixa eu puxar um táxi, porque a gente já veio de táxi para cá, né? É aqui perto? Não. Táxi! Bora lá, pai. Me leva até o veículo. Union Drive. Chegamos. Esse carrinho aqui verdinho. Ok. Vamos pegar ele. Siga para o apartamento na Avenida Denver. Ô louco, que carrinho top, velho. Esportivinha top. Olha só. Vrom, vrom. Chegamos aqui na localização. Vamos estacionar aqui de frente. Ligar para o Franz. Franz, onde é que é o local boy? Eu encontrei o lugar. Ok. Os mopes pegam em seu apartamento. É no quarto andar. Vá para o telhado. Vá para o telhado. Beleza. Onde é que nós subimos aqui? Fala, boy. Onde é que nós sobes aqui para... Não funciona, velho. Eu queria que ele pegasse a escada ali, velho. Mas não pega. Deixa eu ver se pela frente do prédio... Já sei. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe o puzzle. Olha o puzzle, velho. Olha o puzzle, velho. O maluco aqui é cheio dos puzzles, boy. Está me tirando? Agora é só subir lá em cima. Pô, Zé, não sobe mais não, é? Putz, gril. Existe uma porta. Existe uma escada. E o burro do rocan está tentando fazer os malabarov, você viu? Manda licença, moça. Desculpa, pisei. Onde você está varrendo? Ai, meu caceta. O rocanito é burro de vez em quando. Ele pensa fora da caixa, cara. Às vezes é muito fora da caixa, tá ligado? Esse é o tal do mula. Chegamos ao topo. E aí? A gente tem que se posicionar aqui com a nossa querida Sniper. Nós temos que atraí-lo para a janela. Como? 545-555-0122. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu tenho que anotar esse número, velho. Ele me deu a dica ali. Deixa eu tentar pegar o telefone de novo. Qual que é o telefone do maluco? Ah, deixa eu anotar aqui, pai. Esse aqui só vai ser Stealth. 545-555-0122. A gente pega o telefone do Nikoso. 545-545-0122. Fala, velho. Ele vai atender. E... Tchau. Opa. Missãozinha. Easy boy. Partiu, boy. Ninguém viu nada. Ninguém tá sabendo de nada. Ah, moleque doido. Tem que usar cabeça. Cabeça. Franchês. Acabou. Eu contei com ele. Você fez a coisa correta. Eu espero que os filhos ali saibam essa mensagem e se percebem que há melhores passos para levar. Eu não estou interessado em seu sermão, Mr. McCreary. Vamos não pretendermos que isso fosse algo além do negócio. Eu não entendi esse cálculo não, McCreary. Mas tá bom, velho. E aí, velho. Fala se não valeu a pena ver até o final. Muito top, né, velho. Se você gostou, deixe sua avaliação e seu comentário de como é que foi o vídeo de hoje. E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento, se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias às 11 e meia da manhã. Cola junto, meu bom. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Falou.